Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Minha rapazinha, olha que questão maneiríssima que fala sobre densidade. Swayve, galera! Bom, minha rapazinha linda, se liga só, a questão falava assim, ó. Midas, na mitologia grega, foi um rei agraciado com o dom de transformar tudo que tocava em ouro. Esse dom que, no princípio, era motivo de muita alegria, tornou-se um problema para o rei que se via impedido de se alimentar por converter também em ouro os alimentos e as bebidas por ele tocados. Em todos os materiais transformados eram inalterados seus volumes. Então, vamos anotar isso, é importante, ó. Em todos os materiais transformados eram inalterados seus volumes. Beleza, né? Aí ele fala, se a densidade de uma maçã, ó, se a densidade de uma maçã é de aproximadamente 0,8 gramas por centímetro cúbico e a do ouro, 19,3 gramas por centímetro cúbico, a massa de uma maçã de ouro que, antes da transformação, possuía massa MI, será mais próxima de 2 pontos. Swayve, galera! Bom, minha rapazinha, o que você não podia esquecer jamais para você jogar nisso aqui, tá? A primeira maldade, galera, é essa daqui, ó. Lembre-se que densidade é massa sobre volume. Swayve? Então, galera, como os objetos transformados, eles vão possuir o mesmo volume, eu tive uma ideia de isolar o volume aqui nessa fórmula. Ou seja, eu vou pegar esse V, passar para cá multiplicando e a densidade passar lá para a direita dividindo. Então, se você reescreve essa formulinha, você chega, então, que o volume vai ser igual, galera, à massa sobre a densidade. Tudo bem, galera? Não dá mole nisso. A segunda coisa, galera, era de você anotar isso que a questão falou que é importante demais. Ou seja, galera, o volume inicial, ou seja, o volume da maçã normal, beleza? Ó, o volume da maçã normal, tá? Tem que ser igual ao volume final após a transformação. Ou seja, tem que ser igual ao volume da maçã de ouro. Beleza? Ó, da maçã de ouro. Pensando nisso agora, minha rapaz, o que você poderia escrever, né? Cabral, se eu sei que esses volumes são iguais, eu posso escrever, então, a razão entre a massa e a densidade para essas duas maçãs, beleza? Para a maçã normal e para a maçã de ouro. E eu posso igualar essas razões. Então, você chegava nisso aqui, rapaz, ó. O volume inicial da maçã vai ser a massa inicial dividido pela densidade inicial. E isso tem que ser igual ao volume final, ou seja, o volume da maçã de ouro. Então, você vai ter aqui, ó, a massa final dividido pela densidade final. Sway, galera. Como eu quero, galera, a massa final, vou isolar a massa final aqui, ou seja, vou pegar essa densidade final e passar lá para o outro lado, subindo, multiplicando. Então, você chegava aqui, a massa final, rapaz, era igual, minha galerinha, a massa inicial vezes a densidade final dividido, minha rapaz, pela densidade inicial. Tudo bem? Se você substituir agora as coisas, você vai chegar nisso aqui, né, rapaz? Ó, a massa final é igual a massa inicial vezes a densidade final, galera, da maçã de ouro, vale 19,3 dividido pela densidade inicial da maçã normal, que é 0,8. Sway, Cabral, 19,3 divididos por 0,8, como tá ruim demais. Pois é, galera, eu, se eu fosse você, eu andaria a vírgula nos dois, e ao invés de você dividir 19,3 por 0,8, eu, se eu fosse você, dividiria 193 por 8. Beleza? Acho que fica mais fácil. Então, ó, 1 não divide, 19 divido. Aí vai ficar 2 aqui, né, porque 3 vai ultrapassar. 2 vezes 8, 16, pra chegar a 19, faltam 3. Pronto, 3 não divide o 8, então chama o próximo número, 33, 33 divide o 8, Sway, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, 32, então tem que ser 4. Pronto, 4 vezes 8, 32, galerinha, pra chegar a 33, falta 1, pronto, galera, vírgula, pontinho, pontinho, beleza? Então você vai chegar, galera, que essa massa final, vai ser, rapaze, a massa inicial, vezes 24, alguma coisa, ou seja, a massa final, rapaze, é aproximadamente 24 vezes a massa inicial. Sway, galera, aí vai falar assim, Cabral, tem isso aí? Deixa eu ver, tem, tá aqui, ó, letra D de Jonathan, questão maneira demais, minha rapaze. E aí, minha galerinha, você entendeu tudo, não? Se você entendeu, cara, então eu tô feliz demais. Minha rapaze, eu espero de coração que essa aulinha tenha sido pra você o que ela foi pra mim, tá? Um momento de muita felicidade, ó, um beijão do seu coração, é nóis, valeu rapaze! tchau!